Já no dia 30, o ar ligando aqui, apertando o botão para ver se ele funciona. O que será que foi, né? Caiu a chave, o trabalhador se deparou com a máquina de ar-condicionado depenada no cruzamento da Agenomeira com a presidente Kennedy, nos fundos ali do supermercado Confiança, não mais do que 110 metros da ola ferroviária. Lá estão Marco Gesell e Leandro Max. Rodrigão, a gente vai mostrar, e tem mais, o Circuito de Segurança flagrou toda essa ação. Ele atravessa a rua, olha só, em um certo momento, 3h30 da manhã, parece que vai atravessar até pela faixa, hein, Rodrigão? Ele vem nesse sentido e ali, claro, ele já está procurando alguma coisa e quando ele consegue essa oportunidade de se pendurar nesse portão aqui, olha só, ele se pendura aqui, depois pisa nessa janela e logo em seguida ele consegue ter acesso a essa condensadora, que é essa máquina que fica aqui do lado de fora. Inclusive, ele até danifica o item, porque na verdade a ideia é o quê? É levar essa condensadora e ele vai puxar todos esses cabos aqui, o gás vaza, ele fica até meio todo perturbado, né? O gás vaza bem no rosto dele, só que a única coisa que ele consegue levar é esse fio de cobre aqui, olha só, detalhe na imagem pra gente, Gesell mostrando, é esse cano de cobre aqui que ele acaba levando, a condensadora não consegue porque ela está presa, olha só, tem vários parafusos ali, inclusive tá até de uma certa forma ali bem segura na parede, mas a intenção era levar esse equipamento aqui, essa condensadora que fica do lado de fora, que é a responsável por alimentar a evaporadora, o ar-condicionado que está lá dentro do estabelecimento. A gente conversou com o pessoal aqui, eles falaram que irão registrar um boletim de ocorrência, mas que os furtos aqui nessa região da cidade estão acontecendo quase que diariamente, eles não quiseram gravar entrevista, mas contaram que vivem com pânico, muitos furtos acontecendo aqui durante a madrugada, por quê? Infelizmente nós estamos numa região aqui conhecida da cidade, mas que também abrange toda essa área, olha só, né, e aí muitas vezes essas pessoas que estão procurando alguma coisa para conseguirem levar, acabam passando nessas regiões e elas ficam abrigadas nesse ponto aqui da cidade. Rodrigo, a Genormeira, onde nós estamos, é esse ponto aqui, e aí eles passam aqui apesar do circuito de segurança, por todo local, olha só, uma câmera ali em cima, o pessoal tenta de todas as formas evitar para que esses furtos não aconteçam e que eles não somem mais prejuízos, mas parece ser algo inevitável. Então o pessoal calcula o prejuízo, tenta de todas as formas, a Genormeira com o presidente Kennedy, é muito interessante aí o que a população vem enfrentando nesse ponto aqui da cidade. Rodrigão.